Vamos falar um pouquinho sobre eles dois, e a questão das punições, Thiago. O que você achou dessas punições, a questão do break test, qual delas é? Assim, eu vou me referir primeiro ao break test, quero fazer de trás pra frente, o que aconteceu no final. O break test, que o pessoal falou tanto, disseram que tinha espaço pro Hamilton passar pra esquerda, eu realmente vi um espaço ali, falo disso no podcast, inclusive, mas também a freada que o Max Verstappen deu no meio da reta, e o que aconteceu ali, aquela situação toda? Me diz aí o que você achou da punição dada depois, os 10 segundos, era pra ter dado, o Hamilton podia ter desviado, o que você acha aí? Bom, ali é o seguinte, ali é volta o 37, né? Isso. A coisa acontece lá na curva 1, o Verstappen esqueceu de fazer a curva pra esquerda, que é muita curva, 27 curvas, ele esqueceu de fazer a curva, tá olhando o retrovisor, não tem quando você passa assim, você tá na principal, vocês erram a passagem assim, né? Aí tem um homem que dá a volta no quarteirão, ele esqueceu, aí o Michael Masi mata aquele rádio, né? Ó, avisa o teu piloto aí que ele esqueceu de fazer a curva, então ele vai ter que devolver a posição, aí o que que o JC fala pro Hamilton, o Verstappen, ó, você tem que devolver a posição pro Hamilton, isso ele fala na curva 21 ou 22, aí você tem que devolver a posição pro Hamilton, mas você faz isso estrategicamente, né? Estratégico, lembra que ele fala isso? Faz estrategicamente. Então o que que você tem no final lá do setor 2? Tem uma zona de detecção de DRS, então o cara não é bobo, ele vai fazer, eu vou deixar o Hamilton passar, pego o DRS, viro na 27 e pego ele na reta, então era isso, esse era o pensamento dele, né? O Hamilton não sabia que o Verstappen ia devolver a posição, porque ele não foi informado disso, isso foi até um telefone sem fio ali do engenheiro da Mercedes com o pessoal da FIA, ele não sabia, mas ele também não queria passar na frente do Max na zona do DRS. Claro, porque ele ia dar o DRS pro Max. Ele ia dar o DRS pro Max, então o que que você faz? Pô gente, peraí, não precisa ser piloto pra pensar, se você não quer que o cara fique atrás de você, você vai se posicionar onde? Pro cara não ir pra trás de você, você vai ficar atrás dele. Então é isso que tava acontecendo ali, ele não queria. Eu vou lembrar pra vocês, pessoal, vocês estão, não, bata atrás, vocês estão vendo 1974, vocês lembram? Bélgica, 2008, o que que o Hamilton faz com o Raikkonen? Ele chega na bus stop ali do Spa e corta o chicane, o que que ele faz? Ele devolve a posição, mas ele devolve atrás, pega o vácuo e passa na 1. Aí ele ganha a corrida, o que que acontece com ele? Ele é desclassificado, ele toma 25 segundos e ele perde a corrida. Então ele sabe o que tá acontecendo. O Hamilton, o Hamilton tá disputando o campeonato com o espelho dele. Ele sabe o que esse garoto tá fazendo com ele. Então ele não queria, ele não é bobo não, ele não ia passar o Max ali. Ele queria passar o Max na reta. Ele não ia dar o DRS pro Max. Então era, esse é o cenário que tá acontecendo. Então os dois ali, é um jogo de malandro, cara. Um quer ser mais malandro que o outro ali e era o que tá acontecendo. Aí, só pra completar de 2008, quando ele sobe ao ruge assim com o Raikkonen, o Raikkonen cola na traseira dele, vocês lembram o que que ele faz? Faz um zigue-zague igual o Max, igual o Max no Brasil. Tá? Então eu só tô citando isso pra pessoal que torce pra um e torce pra outro, porque o Fórmula Bruna aqui é imparcial. O cara não é burro. O Hamilton não é burro, não. Ele tá disputando com o cara que é o espelho dele. Os caras são, pô... Os caras são bons pra cacete os dois, cara. Os caras chegam... Gente, eles chegam a 30 segundos à frente do P3. Eles estão num outro nível. Eles estão na Fórmula 0. Eles estão na Fórmula 0, entendeu? Então, ali era esse o cenário. Aí o que acontece? O Max nessa de frear, de diminuir, acaba que ele tira o pé e ele acaba freando também. Ele acaba freando. E aí a detecção da telemetria que apareceu na documentação, ele deu uma freada de 2.9 Gs e realmente não é um break test, mas ele... Foi de quanto? 2.4. 2.4. Ele dá uma freada e pega. Diz o que se conta do pessoal da FIA, da Padoque, que ficou barato pra ele. Aquilo ali era a bandeira preta. Mas aí o que a FIA faz? Vamos chamar os dois pra conversar? Por quê? Porque nós erramos. Nós não informamos a Mercedes que ele ia devolver a posição. Então, se eles dão uma bandeira preta no Max, a Red Bull... Eles não avisaram, eles erraram também. Então, tá todo mundo errado. Aí entra naquele ponto negativo que eu disse que a FIA foi o ponto negativo da coisa. Esse é o cenário. A FIA errou porque não avisou a Mercedes. O Hamilton não quer passar na frente... A gente tá pensando que o Hamilton tá querendo passar ele ali. Não, ele quer passar na reta. Porque ele não quer dar o DRS. Aí, esse é o cenário. Então, o que aconteceu? Gente, o que eles botaram lá na corrida? O incidente entre o carro 33, que até vai ser analisado depois. Deixa pra depois isso aí. Porque depois da corrida tem aquela conversa amistosa, como você mesmo falou, que o diretor de prova fez com você. Dá aquela ouvida, saber o que foi de fato. E por que os 10 segundos? E por que os 10 segundos? Porque não vai mudar nada. Porque a frente do bota, não vai mudar nada. Deixa quieto. Deixa esse papo pra lá. O cara errou a curva na direita. Ele tá voltando a certa pra direita, pra deixar o Hamilton passar. Esquece isso. Deixa o povo mudar, velho. É isso. É isso aí. E sobre a... E sobre a... Obrigado.